Nunca foi fácil, mas quem vem de baixo sabe valorizar. Bota o coração no campo e a alma pra jogar. Sabemos que o que nos trouxe até aqui vai muito além. Foram os nossos sonhos que nos guiaram e nos fizeram calçar as chuteiras, sujar o calção e continuar correndo. Mesmo quando parecia que não dava, mas deu. Porque nunca foi por dinheiro ou por fama, foi por propósito. Por carregar esse escudo, pra dar alegria pros nossos e realizar aquele sonho de criança. Vamos seguindo na raça, na fé, do jeito que der. Porque o que nos trouxe até aqui é o que nos faz acreditar que podemos voar por onde o sonho da nossa gente nos levar. Seguimos movidos por sonhos.